Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há um ano e seis meses com HIV. Eu considero extremamente importante o dia mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas, realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam adesão ao tratamento, que é a única forma que hoje nós temos de continuar vivendo normalmente com qualquer outra pessoa.